Vamos relembrar aqui que quando nós anotamos um método com arroba transactional, antes de ele ser chamado, será iniciada uma transação e ao ele ser finalizado, será fechada essa transação. Caso este método lance uma exceção, esta transação será finalizada com o rollback, caso não, finalizada com o commit. Agora vamos supor que na sua aplicação exista uma transação que você não queira que ela cause este rollback. Mas podemos fazer isto? Podemos sim. Vamos aqui abrir esta classe TurmaException e fazer isto. Nesta classe vamos anotar ela com a anotação do Demosele, chamada ApplicationException. Esta anotação tem um atributo chamado rollback. Aqui você vai dizer se ao ser lançada esta exceção ela deve causar um rollback ou não. Vamos colocar falso, ou seja, ela não vai causar um rollback. Vamos rodar os testes para fazermos algumas observações. Os testes foram sem erros e aqui no console observe que não há nenhuma informação de que a transação foi finalizada com rollback. Mas lembre-se que nós temos alguns métodos aqui, na verdade, o método Turma, o método matricular da classe Turma que lançam exceção. Então deveria haver um rollback. Não houve porque nós dissemos aqui que não é para ter um rollback. Então vamos mudar. Vamos colocar aqui que ela tem sim que fazer um rollback. A gente volta aqui e reexecuta os testes. Os testes não falham. E no console, vamos olhar aqui, que aquela linha do log que informava que a transação foi finalizada com rollback, retornou.